Música Bem, para iniciar o nosso jogo de banheiro, depois da nossa flor pátio já confeccionada, nós vamos iniciar a confecção junto aqui unindo os dois quadrados, as duas flores confeccionadas com uma carreira em volta do quadrado no barroco natural. Então, prendo com um ponto baixo, faço três correntinhas e mais três pontos altos. Ou seja, vamos repetir o mesmo processo que fizemos nas carreiras anteriores, onde fizemos as carreiras com o barroco verde. Vamos trabalhar agora também com bloquinhos de quatro pontos altos e uma correntinha no canto. Como vocês estão vendo aqui, eu repito, quatro pontos altos, duas correntinhas pra marcar bem a confecção do canto e mais quatro pontos altos. Agora sim, uma correntinha, quatro pontos altos e vamos trabalhando dessa forma em volta de toda a carreira. No próximo quadrado, que é a próxima flor que vamos unir, vamos fazer apenas metade do quadrado. Faço duas laterais, pois a terceira vamos unir uma flor a outra. Bem, o primeiro quadrado com uma carreira do barroco natural já finalizada. E o segundo quadrado, fiz uma carreira e meia, porque coloco o avesso com o avesso dos quadrados e vamos unir. Aqui já fiz o primeiro canto, o primeiro bloquinho aqui do canto. Vou lá no canto de trás, no intervalo de correntinhas e prendo com um ponto baixo. Sem fazer correntinhas, volto aqui no canto na parte de trás, onde faço quatro pontos altos. Volto lá no quadrado na parte de trás, onde eu tenho correntinha e prendo com um ponto baixo. Volto aqui na parte da frente, no quadrado, e faço meu bloquinho de quatro pontos altos. Vou lá no quadrado na parte de trás e prendo com um pontinho baixo. E dessa forma, vamos fazendo, unindo os dois quadrados até finalizar essa parte da lateral. Depois, só confecciono a lateral seguinte, como já fizemos anteriormente. E aqui, vejam só que bonita que fica a nossa união. Agora, eu volto mostrando pra vocês em detalhes os dois quadrados já unidos e depois vamos dar continuidade à confecção do nosso tapete. Prontinho, aqui com as duas carreiras finalizadas, os dois quadrados centrais, a parte central do nosso tapete já unidos, Eu finalizo aqui a minha carreira, unindo a lateral e caminho com pontos baixíssimos até chegar no cantinho. Onde, novamente, vamos começar a trabalhar formando o canto, quatro pontos altos, duas correntinhas e mais quatro pontos altos. E dessa forma, vamos circular toda a carreira, trabalhando em bloquinhos de quatro pontos altos, uma correntinha. Quatro pontos altos, uma correntinha, exatamente igual fizemos na carreira anterior. Só que, entre a união de um quadrado e outro, que eu volto mostrando pra vocês, pois temos um detalhezinho de acabamento. E depois, vamos circular por algumas carreiras no barroco natural, pra depois irmos pro acabamento do nosso tapete. Onde vamos mesclar os fios, trabalhando tanto com o barroco decore, quanto com o barroco multicolor. Vamos lá, então, circulando e vindo até a união dos dois cantinhos, unindo aqui onde estão unidas as duas flores do nosso quadrado. Prontinho aqui, já contornando a segunda carreira, como eu disse pra vocês, eu voltaria aqui, bem na união de um quadrado e outro. Pois aqui, vamos fazer um único bloquinho, eu pulo o cantinho daqui e do próximo, e faço meu bloquinho de quatro pontos altos, bem na união entre um e outro. Então, esse é o único detalhe que temos que observar nessa carreira. Isso, esse bloquinho aqui no meio, ele evita que forme babados no meu tapete, e ele fique assim, bem certinho, retinho, com uma uniformidade necessária. Sempre aqui, deixando essa parte da base mais retinha, pra que o meu tapete, quando eu colocar no chão, ele fique sempre do mesmo jeitinho. Então, olha lá, agora vou passando reto aqui, até terminar essa carreira, depois eu volto mostrando pra vocês a quantidade de carreiras, pois vamos contornar por algumas carreiras usando aqui ainda o barroco natural. Bem, pessoal, vejam só, aqui já fiz as três carreiras continuando o mesmo trabalhado em volta de toda a base do nosso tapete. bloquinhos de quatro pontos altos, circulando toda a base, quatro pontos altos e uma correntinha. Depois das três carreiras, unimos, fizemos uma carreira, e depois passamos, circulando em volta de toda a base, mais três carreiras, com bloquinhos de quatro pontos altos e uma correntinha entre eles. Agora, vamos continuar o trabalhado também com quatro pontos altos e uma correntinha entre eles, mas agora vamos trabalhar com o barroco na cor roxa, já começando a fazer uma moldura em volta de toda a base do nosso tapete. Prontinho, pessoal, agora já com o natural arrematado, começo a trabalhar com o barroco multicolor na cor roxa, onde vamos trabalhar uma carreira aqui com o roxo em volta de toda a base do tapete. Continuando o mesmo processo de confecção, quatro pontos altos, no canto, duas correntinhas e mais quatro pontos altos e seguimos por toda a base, trabalhando quatro pontos altos, uma correntinha. Quatro pontos altos, uma correntinha até dar a volta em toda a base do nosso tapete, onde eu volto novamente trocando a cor, porque aqui já estamos começando o detalhe da base, onde vamos trabalhando, criando uma moldura e deixando o nosso tapete bem diferenciado. Então, vamos trocando de cor, depois vamos incluir também o barroco decore, pra dar uma textura bem diferenciada ao nosso tapete. Agora, eu finalizo essa carreira, volto mostrando novamente toda a peça pra vocês acompanharem o meu aqui e já confeccionarem o de vocês aí. Prontinho, terminei a carreira do barroco roxo em volta de toda a base do nosso tapete. Agora, eu venho confeccionando carreira a carreira e também mostrando pra vocês a confecção de cada uma dessas carreiras. Agora, já arrematei o meu barroco roxo e vamos trabalhar uma carreira também em bloquinhos de quatro pontos altos e uma correntinha em volta de toda a base com o barroco na cor lilás. Eu volto, então, mostrando pra vocês o início da confecção dessa carreira e depois dando continuidade a nossa peça. Bem, aqui já troquei o meu fio trabalhando com o barroco lilás, sigo fazendo o mesmo processo, onde faço quatro pontos altos, duas correntinhas aqui no canto, mais quatro pontos altos pra formar o canto. Aqui da confecção do meu tapete e sigo por toda a base trabalhando dessa mesma forma. Uma correntinha, quatro pontos altos, uma correntinha, quatro pontos altos e os cantinhos exatamente como confeccionamos esse anterior. Vamos seguindo dessa forma, trabalhando toda a carreira, depois eu volto já com o lilás arrematado, pois vamos trabalhar com o barroco decore, montando também as carreiras em volta de toda a base do nosso tapete. Bem, pessoal, aqui terminei a carreira em lilás, já arrematei o fio e agora eu venho trabalhando com vocês com o barroco decore, também na cor roxa. Aqui eu tenho uma dica pra vocês, nós estávamos trabalhando com a agulha barroco número 3,5, agora nós vamos trabalhar com a agulha número 4. E onde estávamos trabalhando com os bloquinhos de quatro pontos altos, agora podemos trabalhar com o bloquinho de três pontos altos, por quê? O barroco decore, ele é um pouquinho mais grossinho, então, onde trabalhávamos com quatro pontos, agora faremos três, seguindo da mesma forma, montando os cantos e os bloquinhos agora com três pontos altos e uma correntinha. E vocês vão observar aqui, que eu estou trabalhando os meus bloquinhos do lado avesso do trabalho. Mas por que, professora, do lado avesso? O decore, ele tem todos esses pelinhos, então, quando nós passamos a mão pelo fio, ele vai deitando, ó. Então, do lado avesso, os pelinhos vão ficar com muito mais evidência do que do lado direito. Então, nós já trabalhamos do lado avesso, porque quando viramos, olha lá no direito, como ficam os pelinhos muito mais evidentes do lado contrário do que do lado que estamos trabalhando de frente pra nós. Então, já trabalhando no avesso, a gente consegue um direito que seria já no avesso, ó, ele fica pro direito virado e fica bem mais bonito. Então, é uma dica pra você aproveitar ainda mais a beleza do fio. O rendimento, você vai aproveitar o seu decore, vai render muito mais, trabalhando com a agulha mais grossinha e apenas três pontos por bloquinho. E ó como ele fica da mesma forma, ó, retinho. E fica bem certinho, porque ele é um pouquinho mais grosso, então, já deixa aqui o meu tapete com a mesma espessura, mudando de um fio pro outro. Assim, você consegue mesclar o decore aos seus trabalhos e ele realmente dá um detalhe todo especial à sua peça. Agora, nós vamos trabalhar três carreiras com o barroco decore roxo, dessa mesma forma. Bloquinhos de três pontos altos, uma correntinha entre eles e formando os quatro cantos do quadrado por três carreiras. Eu volto, então, com essas três carreiras finalizadas, mostrando pra vocês toda a peça e depois dando continuidade ao nosso tapete. Bem, aqui já com as três carreiras em volta de toda a base, contornadas com o barroco decore, formando aqui todo o trabalhado em volta da base. Agora, eu vou continuar concluindo aqui o acabamento do nosso tapete da pia do jogo pate, onde eu volto a trabalhar novamente com o barroco multicolor. Agora, fazendo uma carreira em lilás e depois uma carreira em roxo e depois vamos pro barrado de acabamento. Vamos lá, então, eu volto confeccionando essa parte junto com vocês. Bem, dando continuidade ao nosso tapete da pia do jogo pate, volto a trabalhar depois das três carreiras do decore com o barroco multicolor na cor lilás. Onde vou fazer uma carreira circulando toda a base do tapete com bloquinhos de quatro pontos altos, uma correntinha. Quatro pontos altos, uma correntinha. Aqui no canto, sempre duas correntinhas pra marcar bem o canto e coloco os dois bloquinhos de quatro pontos altos e sigo por toda a carreira. Depois dessa carreira, vamos repetir o mesmo processo, trabalhando toda a carreira com o barroco roxo, também em bloquinhos de quatro pontos altos, uma correntinha. Quatro pontos altos, uma correntinha e formando os quatro cantos em volta de toda a base do tapete. Eu volto, então, já mostrando pra vocês a carreira lilás e a próxima carreira no roxo, já finalizadas, exatamente igual trabalhamos lá na parte de baixo. Uma de lilás, uma de roxo. Agora, uma de lilás, uma de roxo. E depois, vamos pro acabamento no barrado do nosso tapete. Bem, aqui no meu tapete da pia, já circulei toda a base com as duas carreiras do multicolor, três carreiras no decore roxo e novamente as duas do multicolor. Uma no lilás e uma no roxo. Agora, pra finalizar o nosso tapete da pia, eu venho confeccionando junto com vocês o barrado do nosso tapete. Bem, depois das carreiras em volta do nosso tapete finalizadas, eu inicio com vocês o barrado. Como já estou aqui com o barrado roxo, já inicio com ele. Vamos fazer um barrado trançado, bem diferente, com duas cores, o roxo e o barroco natural. Então, faço duas correntinhas e estico a minha laçada. Venho com o barroco natural. Passo a minha laçada aqui por cima do fio, ó. E prendo como se eu fosse fazer uma correntinha. Então, o barroco roxo, ele fica bem no meio da minha correntinha. Faço uma, duas correntinhas e volto aqui depois do próximo bloquinho no intervalo de correntinhas. Prendo com um ponto baixo, faço duas correntinhas, estico a minha laçada. Agora, nós vamos caminhar da seguinte forma, cor a cor. Eu faço um barradinho roxo, estico a laçada, volto no barroco natural. Então, aqui iniciando o barradinho do roxo, faço três, quatro, cinco, seis correntinhas. Volto na terceira e prendo com um ponto baixíssimo. Volto na primeira, aqui já fico com o meu picôzinho e faço mais quatro pontos altos. Três e quatro. Terminei o meu biquinho, passo a minha laçada do barroco natural por dentro da correntinha do roxo. Ela fica lá pra trás. Uma, duas correntinhas, já venho no próximo. Prendi, venho aqui e já deixo as duas correntinhas feitinhas, ó. Estico a minha laçada, deixo pra frente, volto no barroco natural. Então, é um vai e vem. Eu vou e volto. Quatro, cinco, seis. Agora, já estou repetindo o mesmo processo do biquinho. Prendi, formei o meu ponto picô, faço mais quatro pontinhos. Todos na primeira correntinha. Então, olha lá. Três, quatro. Passo a minha laçada, que está lá esticada no roxo, dentro da correntinha. Puxo, faço mais duas correntinhas e já volto no próximo intervalo. Prendi, faço mais dois pontos, duas correntinhas. E assim, vamos seguindo nesse vai e vem por toda a carreira. Veja só. Agora, começo novamente o biquinho. Três, quatro, cinco, seis correntinhas e já vamos novamente trabalhando o próximo barradinho. Dessa forma, vou seguir com vocês até no cantinho, onde eu mostro como confeccionar o canto do barrado. Prontinho, percorri toda a lateral com o nosso barradinho. Olha que bonito que ele fica. E já cheguei aqui ao cantinho. Só que se agora pegarmos diretamente no canto e já prosseguirmos, o nosso biquinho, ele não ficará retinho como aqui na lateral. Ele vai ficar viradinho em forma de barquinho, porque temos que alargar aqui, dar um franzidinho, pra que possamos continuar com o nosso barradinho retinho e ele fique arredondado aqui no canto. Então, ao invés de pegar já lá no intervalo, como fizemos em todos os intervalos aqui na lateral, eu pego aqui um pontinho. Então, ó, eu tenho um, dois, três, quatro, eu pego um, dois, no terceiro deixando só um. Faltando aqui pra terminar o bloquinho, eu prendo com um ponto baixo. Faço as duas correntinhas e aqui continuo o meu barradinho. Volto, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pego na terceira, prendo com o baixíssimo formando o picô. Faço mais quatro pontos altos, três e quatro. Passo a minha laçada por dentro da correntinha, puxo, duas correntinhas e agora sim. Eu pego aqui dentro do intervalo de correntinhas, bem no cantinho. Prendo com um ponto baixo, faço duas correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Pego na terceira, formo o ponto picô, faço mais quatro pontos. Dois, três, quatro. Passo a laçada por dentro da minha correntinha, faço duas correntinhas e agora novamente, como fizemos desse lado do cantinho, vamos fazer desse lado. Então, aqui eu peguei no meio, aqui ficou um pontinho, aqui eu pulo um e pego no segundo. Então, aqui nesse meio, sempre sobra um pontinho desse lado, um desse lado e temos o biquinho que prende no centro. Então, ele fica igualzinho, olha lá como ele já começa a formar a curvinha. Então, aqui, ó, já vou fazer o próximo biquinho, seguindo a sequência novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Pego na terceira, formo o picô, mais quatro pontos altos. Três, quatro. Passo a laçada por dentro da minha correntinha, puxo, faço duas correntinhas e agora sim, ó, já volto seguindo, encaixando o meu ponto novamente pra começar a próxima lateral e olha como ele formou a curvinha do canto. Olha que bonito, ele fica bem certinho, mesmo estando aqui no canto devido a esse franzidinho que a gente deu a mais aqui. Agora, nós vamos continuar a mesma sequência em toda a volta da carreira, seguindo esse mesmo processo quando chegarmos aos cantos, como fizemos agora, e as laterais seguimos dessa mesma forma, montando o nosso barradinho. Eu volto mostrando pra vocês a peça já finalizada e depois vou dar continuidade ao nosso jogo de banheiro pate. Música 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 Música